Certo dia chegou em nosso orfanato um homem dizendo que gostaria de dar uma colaboração. Fiquei feliz e ao mesmo tempo ansiosa em saber qual seria a doação. Nosso educandário passava por uma crise financeira e estava faltando muitas coisas para as nossas crianças e isso nos deixava preocupadas. Então José, acompanhado por um empregado, trouxe do seu jipe latas e mais latas de manteiga. Eu e irmã Maria expressamos os nossos sinceros agradecimentos e José e seu funcionário se foram tão rápido quanto chegaram. Porém, não sabíamos o que fazer com tanta manteiga. Logo naquela tarde, todas as crianças deliciaram-se com manteiga no pão, mas ainda sobrara muita manteiga. Eu, Dinorá, comentei com uma auxiliar o receio do produto estragar, visto ser um alimento perecível e era muita manteiga. Fátima, criança esperta do nosso educandário, ao perceber a minha preocupação, disse-me Irmã, por que a senhora não faz biscoitos amanteigados? São deliciosos e não estragam rapidamente. Podemos comê-los e até vendê-los para as pessoas que nos visitam. Eu agradeci a sugestão tão inteligente da nossa menina. Em agradecimento, dei-lhe um beijo carinhoso. Com as outras irmãs, decidimos iniciar a confecção de biscoitos, que, ao serem levados ao forno, exalavam um aroma delicioso e, ao prová-los, o sabor era inigualável. Uma das colaboradoras sugeriu que fizéssemos uma festa com barraquinhas para vendermos o produto, acompanhada de sucos ao som de boa música. Com isso, poderíamos comprar tudo o que faltava no orfanato. Essa ideia nos deixou eufóricas. Adorávamos festa. Para nós, ela era sinônimo de alegria. E criança necessita de brincadeiras e todos de muita alegria. Iniciamos, então, a montagem das barracas, com bambus e folhas de coqueiros. Nossas crianças eram as mais felizes com aquela tarefa. Fátima ajudou em tudo, principalmente provando os deliciosos biscoitos e os distribuindo para os amiguinhos que opinavam sobre seus sabores. No dia marcado, os convidados foram chegando. Eu e outras irmãs inspecionávamos todos os setores para que tudo estivesse em ordem. Queríamos que a festa fosse agradável a todos. Fátima, novamente, me fez uma observação. Irmã de Norá, a senhora esqueceu do principal. Como assim, Fátima? Que principal de convidar a pessoa mais importante, o homem que doou a manteiga. Mais que depressa, chamei uma das irmãs, que prontamente foi até a casa de José, o homem que doara a manteiga, e trouxe-o para que fosse homenageado pelo gesto tão carinhoso. Ainda bem que deras tempo. E eu, a partir de então, tive mais atenção em ser grata aos gestos bondosos das pessoas e a dar importância ao principal. Lembrem-se, a gratidão beneficia todo o nosso ser. Por isso, todos nós devemos exercitá-la em nossa vida. Devemos agradecer a Deus, o dom da vida, ao Mestre Jesus, seu valoroso amor incondicional. E a você que me ouve, a alegria de você existir. Que Jesus nos abençoe a todos.